Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser. Não é isso, gente? Vamos falar hoje, gente, de um assunto que tinha... tava correndo na internet, né? Sobre a Isalana, que ela tava namorando com um rapaz que tinha uma filha que tinha deixado a esposa e a filha porque disse que gostava de homem. Aí deixou. Aí veio a conversa, né? A Isalana e ele fizeram vídeos falando que estavam namorando e eu, como sou muito tri esperta, ó, a fica, já caiu, foi cedo, né, gente? Quando eu vi aquele vídeo, quando me mandaram eles dizendo que tava namorando, eu imediatamente, gente, fiz um vídeo dizendo que não acreditava naquilo, que aquilo era um namoro fake. Aí se passou os dias, né? Ela dizendo que namorava, mentindo, falando que tava namorando, as pessoas achavam estranho, ele nunca colocaram em stories lá com ela e ela simplesmente falou que não, é porque a vida dele era corrida, entre outras coisas e outras. Aí quando foi ontem, ele fez um vídeo, gente, desmentindo o namoro, dizendo que eles tinham mentido e que a mentira foi da parte dela, que ela quem chamou ele porque tinha visto em uma série pra dar visualizações, pra fazer polêmica entre os dois, já que as visualizações não estavam lá, essas coisas. Aí ele se justificou que era porque tava com medo de voltar a passar a necessidade, como no começo. Aquele papo, sabe? De Zé mata cachorro. Gente de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando pra ele matar cachorro. Zé mata cachorro. Pessoas mentirosas, sabe? Pessoas que mentem pra se dar bem na vida. Aí ele falou que ela tinha visto em uma série e tinha concordado com ele, tinha chamado ele e ele tinha concordado com essa farsa. Aí veio-se me vitimizar, vi uns comentários de gente lá apoiando ele, foi, pessoas lá apoiando. Aí eu pergunto, gente, mentira? É mentira? Em qualquer lugar do mundo. Se você mente em uma coisa pequena, você vai mentir em qualquer outra coisa da vida. Eu costumo dizer, gente, é confiança, é igual virginidade. A gente só perde uma vez. Tá? Porque depois que a pessoa começa a mentir, não tem quem acredite, gente. Agora virou mania no YouTube a pessoa entrar e mentir. Querer ser uma coisa que não é, né? Mentir. Ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo não, gente. A gente tem que mostrar o que a gente é. Tem pessoas aí que querem mostrar que são bem dividas, mas na verdade não são. São zero à esquerda, né? Quem tem, gente, não mostra. Quem tem, não precisa. Tá dizendo, ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não precisa, gente, não precisa. E esse rapaz, né? Esse rapaz fez essa mentirada toda com Dona Isalana, agora tá querendo botar a culpa só nela. Os dois têm culpa. Os dois são mentirosos. Não tem o melhor nessa história nem o pior. Todos os dois são iguais. Tá? Todos os dois são iguais. Pessoas assim não deveriam ter nem escritos. Mentir, né? Eu já fui inscrita da Isalana, gente. Hoje eu não sou mais. Depois que eu descobri as coisas dela, né? Aliás, gente, eu saí do canal dela faz muito tempo. Eu defendia ela. Vocês acreditam lá nos comentários? Eu vi as pessoas fazendo bullying com ela, falando que ela era isso, que era aquilo. A Isalana, gente, sempre foi uma pessoa muito orgulhosa, muito superba. Ela nunca valorizou os escritos dela. Ela só... Ela só te atendia no WhatsApp. Ela lia a tua mensagem quando você dizia que ia mandar alguma coisa pra ela. Sei disso, gente, porque muita gente pintava e mandava... E mandava pra mim mesmo antes de eu ter canal. Porque ali a gente conhece muita gente. Entrei no grupo dela de WhatsApp só porque as pessoas que não estavam mandando isso aqui pra ela, ela tirava. As meninas chamavam e mandavam lá pra gente. Pois é, gente. Mentira sempre é mentira. Aquela menina, sinceramente, ela deve ser tratada. E ele, gente, deve ter... Ele só veio falar aquilo, gente, porque ele sabia que a bomba tava pra estourar. Por causa disso. Se não fosse isso, ele não teria vindo em público falar isso. E eu tô pensando, gente, assim, tô pensando aqui com os meus botões que ele fez aquilo pra ganhar visualização. De abrir o vídeo e descobrir a mentira. Quem sabe se aquilo não foi caso pensado. Já que o namoro fake não deu muita audiência, não deu muita visualização. Por que não descobrir pra ficar... Pra ganhar mais uma visualzinha? Vim abrir um vídeo e falar Olha, eu tô mentindo tal, tal, tal. Pra ver se dá voibope. Quem sabe se não foi isso que aconteceu. O problema, gente, é que as pessoas são muito bobas. Mesmo elas sabendo que a pessoa mente, elas ainda continuam ali. Continuam ali vendo. Nem que sejam pra xingar, né? Como lá no caso da Isalana, tem vídeos que ela até desativa. Por causa disso. Ixi, gente. Ela subiu ali. Porque é complicado, gente. É muito complicado essas coisas. Você tem que saber em quem você confia aqui na internet. Aliás, você tem que confiar desconfiando. Já falei pra vocês aqui mil vezes que tem lobo em forma de cordeiro. E ressaltando outra coisa da Isalana, gente. Que a Isalana agora diz que tá com assessoria. Mas eu já ouvi dizer que é mentira. Tá? Que ela fez aquilo ali só pra... De novo, ó. Fez o que fez. Agora tá mentindo que tá com assessoria pra... Pra fazer divulgações de canais. Gente. Será que as pessoas ainda vão cair nessa? Depois daquilo tudo que ela aprontou? Será? Mas a menina não se entera, né, gente? Não se entera. Agora vamos ver o que que ela vai falar em relação a isso que aconteceu, né? Isso é... Será que ela vai falar alguma coisa? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Pois é, gente. Resumindo aqui o nosso vídeo. Isalana... Já tinha... Eu já tinha ouvido aqui falar que era namoro fake. Se vocês quiserem ver, gente, só é DC que vocês vão encontrar em algum desses vídeos aí da semana passada. É... O rapaz, gente, que falou que namorava com ela, que namorava com ela, né? Que eles fizeram o vídeo junto. Fizeram aquela palhaçada, assim, pra enganar os inscritos. Aí ele veio agora em público dizer que era mentira. Mas todo mundo já sabia que era mentira, né? Só as pessoas bobinhas que acreditavam naquilo. E simplesmente vai ficar por isso, né? As pessoas passando uma mão na cabeça dele. Ele dizendo que é porque tava com medo de passar nessas técnicas. Será que ele vive de YouTube, gente? Eu acredito que não, que as visualizações dele não são tão boas, assim. Pois vamos ver, né, gente? Até onde essa mentira vai dar? Agora vamos ver qual é o próximo feito da Isalana. Ah, gente, lembrando, falei no começo do vídeo, que ele disse que a Isalana tava se baseando em uma série. Pode, gente, uma coisa dessa? E vocês, gente, não coloquem sua culpa na Isa, não, tá bom? Que os dois são culpados, os dois são... estão mais do que errados, tá? E a pessoa que é inscrita desses dois, gente, eu não seria mais. se eu fosse. Porque quem mente uma vez, mente sempre. É isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, que eu vou agradecer, assim, imensamente, do fundo do meu coração, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Ah, e o outro canal, gente, é o canal Só a Verdade, tá bom? É um canal de resenha também, todo é vendo o vídeo, todo é vendo o live pra vocês, mas eu vou pagar, gente, com os juros e correções, tá? Beijão, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tá bom, gente? Papai do céu, uma ilumina, assim, a vida de vocês, assim, grandemente, com muita paz, muita luz. Tchau, tchau.